Estou à beira de fazer o maluco. Simples. Sem nada é o inferno. Esgoto aberto. A palavra-chave para entender o sistema carcerário brasileiro é a palavra precariedade. E a palavra-chave para pensar as políticas de segurança no Brasil é improviso, improvisação. Só pela viagem para o Central, parece que esqueceram de nós aí. Eu já estou há 24 dias aqui. 15 dias. 37 dias aí. Eu sou uma mãe sofrida de ter três filhos presos, visitar dois no Central e sair correndo, ir para a rodoviária e comprar para a cidade. Ir para a modulada e visitar o outro. O familiar do preso é como se fosse um detento que nem eles. De todos os sistema carcerário, esse pavilhão é o mais odiado. Hoje eu carrego comigo aqui as marcas que eles me arrastavam lá no banheiro. A religião que domina o espaço dentro da cadeia pública de Porto Alegre é as religiões evangélicas. Está no livro da ANEP que o preso tem direito ao trabalho, entendeu? Para a sua ressocialização. Só que, infelizmente, uma oportunidade não tem que conseguir. Você não tem serviço. O que você vai fazer? Você é formado só em crime. Quem contrata o egresso é o crime. Quem oferece emprego é o crime. A gente está pagando para fazer uma assembleia de criminosos.